Fala galera, aqui em Tô, quinta é quase sexta, olha, já dá vontade de beber aquela gelada, mas calma, bora logo ao que interessa, brasileiro no Catar tá sendo puro suco de entretenimento, meu Deus do céu, as pérolas né, tá rolando aí nas redes sociais, viralizando, mas a mais nova, meu Deus, o sósia do Neymar, Egon Oliveira, resolveu trolar a população do Catar, ele foi num shopping, um dos maiores shoppings do país, e foi na loja da Puma e causou um alvoroço tão grande que a loja precisou ser fechada, até mesmo a funcionária que tava lá, achou que era o Neymar, jurou que iria levar todas as compras que ela ia bater a meta do fim de ano, e sabe o que que o sósia levou? Apenas uma meia, você vai ver o vídeo do alvoroço agora. O VUCA que esse cara gera, fecharam a loja, a Puma fechou a loja. Resenha da porra, bicho, tá todo mundo aqui achando que é Neymar, né? Ela achou que ia bater a comissão todinha, aí Neymar vai levar uma meia. Rapaziada, segura a porta disso, não é? Olha isso, velho. Olha só. Não, não, não. Já falei, mas eu tô com medo de ira. Olha aí, e aí, tu ia cair, tu ia acreditar que era o Neymar? Eu acho que eu caía. Me diz aí nos comentários. Agora a gente toca de assunto pra falar da MC Mirella, MC Mirella Fogosérrima, meu Deus do céu. Ela que protagonizou, né, uma cena de sexo explícito com Luan na semana passada no Desférias com o ex. E agora, agora ela caiu de boca, mas foi na Luana, gente. E, detalhe, tava todo mundo ali ao redor, não tava só ela, tava a Mariana e mais outros quatro participantes vendo a Mirella fazer sexo oral em outra mulher. Eita, que salada doida, não é mesmo? Claro que a gente não pode mostrar tudo aqui, né, mas acessando o portal CM7 você confere lá o vídeo mais picante. Olha aí, então é isso. Foram as principais notícias, fofoca, o que você quiser chamar. Até amanhã, curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchau.